A história que eu vou contar é real. Eu caminhava pela sala e ninguém me via. Eu falava e ninguém me ouvia. Eu dizia, desliguem a TV agora, por favor. E nada acontecia. Então eu gritava, desliguem a TV agora, por favor. E finalmente eu tinha que ir lá e desligar eu mesma. Eu percebi isso em outras situações. Meu marido e eu estávamos numa festa há muito tempo e eu já estava pronta para ir embora. Eu fui saindo, ele estava conversando com um amigo e continuou conversando. Ele nem me olhou. Foi então que eu percebi... Eu estou falando sozinha. Ele não consegue me ver. Eu sou o invisível. Eu sou o invisível. Eu fui notando que isso acontecia cada vez mais e mais. Eu caminhava com meu filho na escola e a professora perguntou, Jake, quem é essa com você? E ele respondeu, ninguém. Jesus, ele só tem cinco anos e eu já não sou ninguém? Numa noite dessas, nosso círculo de amizade se reuniu para celebrar a volta de uma amiga da Inglaterra. Janice ficou muito tempo fora e enquanto contava tudo sobre a viagem e sobre o hotel em que ela esteve, eu olhava as outras mulheres na mesa. Eu tinha me maquiado no carro. Usava um vestido qualquer, o único que eu tinha limpo. E o meu cabelo estava sujo, com um prendedor vermelho. Eu estava me sentindo ridícula. Janice veio até mim e ela disse, eu trouxe isso. Era um livro sobre as grandes catedrais da Europa. E eu não tinha entendido até ler a dedicatória. Ela escreveu, com real admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Não se sabem os nomes de quem construiu essas grandes catedrais. Você procura aqui no livro, mas só acha as mesmas palavras. Construtor desconhecido, desconhecido, desconhecido. Eles completaram as obras sem saber que seriam reconhecidos. Tem uma história interessante sobre um dos construtores. Ele esculpiu um pequeno pássaro que seria coberto por um telhado. e alguém perguntou para ele, para que gastar tanto tempo fazendo algo que ninguém vai ver? E aqui diz que ele respondeu, porque Deus pode ver. Eles acreditavam que Deus vê tudo. Eles deram suas vidas por trabalhos e obras que nunca haveriam concluídos, que nunca viram prontos. Deu muito trabalho, dia após dia. Algumas catedrais levaram mais de 100 anos para ficarem prontas. Isso é muito mais do que um homem trabalha em toda a sua vida. Dia após dia. Sacrifícios de pessoas que não seriam reconhecidas. Numa obra que nunca veriam concluídas. Um dos escritores chega a dizer que nenhuma catedral será erguida novamente, porque há pouquíssimas pessoas que se sacrificam de verdade. Fechei o livro e era como se Deus me dissesse, eu vejo você. Você não é invisível para mim. Nenhum sacrifício é tão pequeno que eu não veja. Eu vejo cada bolo feito e cada botão pregado. Eu sorrio sempre. Eu vejo cada lágrima caindo quando as coisas não estão muito bem. Mas lembre-se, você está construindo uma catedral. Ela não ficará pronta durante a sua vida e você nunca entrará nela. Mas, se você construí-la bem, eu vou. Às vezes, a minha invisibilidade me afligia. Mas, entendi que ela não é uma doença que apaga a minha vida. Essa é a cura por nós só pensarmos em nós mesmos. É o antídoto para o meu orgulho. Está tudo bem se os outros não me veem. Está tudo bem se eles não sabem. Não me importa se meu filho não disser nada a um amigo que for lá em casa. você não vai acreditar no que minha mãe faz. Ela acorda às quatro da manhã, passa a roupa, cozinha, limpa toda a casa. E ainda que eu faça tudo isso, ele não deve dizer nada. Eu quero que ele queira voltar para casa. E depois, que ele diga ao amigo dele, você vai adorar ir lá em casa. Os outros nunca prestarão atenção por melhor que trabalhemos. Eu nunca trabalhei para eles. me sacrifico para Deus. Os outros nunca prestarão atenção por melhor que a gente trabalhe. Devemos orar para que nosso trabalho fique como um monumento para o nosso Deus. para o nosso Deus. Aplausos. Obrigado.